Atenção mulheres, este curso hoje que eu trago aí para você, para você que está interessada em tornar-se uma depiladora profissional do absoluto zero. Então você vai aprender neste curso como se tornar uma profissional da área e dominar as técnicas de depilação de forma simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência no ramo. Esse curso foi revelado o segredo. Pois bem, para quem é o curso? O curso foi criado pensando nas pessoas que tem zero de conhecimento na área e deseja aprender de forma simples a prática para começar a lucrar com depilação profissional. E também para você que já atua na área, porém deseja atualizar e aprender ainda mais para dar um salto na sua carreira. O curso de depilação profissional foi pensado para que todas possam fazer, aprender e encantar seus clientes. Ficou interessada? Ficou curiosa? Pois bem, aqui na descrição deste canal tem o link para você acessar este material, além do primeiro comentário. Aqui tem um link no primeiro comentário abaixo do vídeo. O que você vai aprender? Temos o módulo 1, o módulo 2, o 3, o 4, o 5 e por aí vai. Desde depilação de barba, depilação de virilha, depilação de face, higienização, organização, materiais, enfim. É um universo muito bacana para quem quer começar o negócio nesse momento de tão complicado que está com a pandemia. Bom, o que você precisa fazer? Clicando no link abaixo aí na descrição, você vai acessar essa página e aqui nós temos duas opções. Cartão de crédito PayPal, acesso imediato ao curso, ou no boleto bancário. No boleto bancário fica 207 e no cartão fica 197. Você escolhe aí qual das duas opções está mais coerente à sua realidade financeira, né? Você clica, preenche lá os seus dados com nome, telefone, e-mail, enfim. Escolhe a opção de pagamento, faz o pagamento e já será liberado. Ou no cartão de acesso imediato, né? Ou seja, você assistindo esse vídeo hoje, comprando hoje, você, no cartão, você recebe hoje mesmo, tá? E no boleto, assim que houver a compensação de 36 horas. Beleza? Bacana? Gostou? Então, ótimo. Se você conhece alguém que precisa ou que está buscando, olha fulana, estou buscando uma renda, mas eu não sei, mas eu gosto de depilação, gosto disso, gosto daquilo outro, recomenda. Passe adiante. Gente, o importante nesse momento agora não é ficarmos botando a culpa em A, em B, em C, né? Exceto a culpa no calcinho apertado lá, no governador de São Paulo, que está quebrando a nossa São Paulo tão querida, né? O nosso estado tão querido. Mas o restante, meu amigo, minha amiga, mete o dedo aí, coloca esse vídeo pra frente, compartilha, tá? O importante é que você compartilhar, compartilhar e levar isso adiante para quem está buscando. Porque não adianta não, gente. Olha, eu vou ser bem sincero, eu vejo muita gente reclamando, sabe? Reclamando. Reclamando com razão, é lógico. Mas reclamando e às vezes não quer uma outra solução. Ela só quer fazer aquilo. Ela só quer reclamar da vida, que está difícil, que é isso, que é aquilo outro. Pois bem, temos agora aqui uma oportunidade para você que está buscando, né, ter uma renda aí. Olha, um detalhe. Você vai ter dois certificados de participação do curso, tá? Uma de depilação masculina e outra de depilação feminina, tá? Tudo isso, né, é certificado bonitinho. Tem aqui os depoimentos, enfim, tem um material muito bacana aí pra você que está interessado. Legal? Gostou? Então recomenda aí, beleza? Acompanhe agora um pequeno resumo do que você verá no curso. Torne-se uma depiladora profissional do absoluto zero. Domine as técnicas de depilação de forma simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência no ramo. O curso de depilação profissional foi pensado para que todas possam fazer, aprender e encantar seus clientes. Para você que já atua na área e quer aperfeiçoar suas técnicas ou até mesmo começar do zero, aprendendo de forma simples e prática. O curso é muito fácil de entender, passo a passo e detalhado e vídeos que vão te ajudar a realizar tudo com perfeição e de forma profissional. Você irá aprender depilação feminina e masculina. Da face, do braço, axila, virilha, coxas. Irá aprender cada detalhe sobre os materiais e como organizá-los. Tudo para você sempre manter um atendimento higienizado, com qualidade e nunca deixar seus clientes na mão. Além de tudo, com esse curso você contará com dois certificados, sendo um de depilação feminina e outro para depilação masculina. Então não perca tempo, faça sua inscrição agora mesmo clicando no botão em algum lugar dessa página. Te esperamos no curso! Música